Olha aí O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Ou apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão Sentimento não se despeje Quando te vi A paixão veio à tona Fui a local, te beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Ou apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou o mesmo Eu só sei que a vida Eu tô apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você 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 Com você